Os acidentes com motos envolvendo mulheres têm aumentado. De acordo com o Ministério da Saúde, uma das razões é que elas têm utilizado mais este meio de transporte para trabalhar. Mas os homens ainda lideram o ranking dos acidentes. Por isso, equipamentos de segurança são fundamentais aos motociclistas. Quando o assunto é duas rodas, quem dirige melhor, o homem ou a mulher? A mulher, com certeza. Porque ela é mais cuidadosa, atenciosa, prestativa, então ela é sempre a melhor. O homem, né? Mais habilidade e conhecimento sobre ela, sobre a moto, né? Já que a mulher não tem muito. Eu tenho moto, vejo a imprudência do motoqueiro masculino. O feminino, ele é mais cuidadoso no trânsito, sim. Hoje os homens lideram o ranking de vítimas de acidentes fatais com motocicleta no país. Mas, apesar disso, o número de mulheres que perdem a vida nesse mesmo tipo de acidente tem aumentado nos últimos anos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, de 1996 a 2010, a quantidade de vítimas fatais do sexo feminino em acidentes com moto cresceu 16 vezes. Enquanto o número de homens que morreram sobre duas rodas aumentou 13 vezes nesse período. Uma das explicações está no aumento da frota de motocicletas. Dos 41 mil brasileiros que perderam a vida no trânsito, em 2010, 10 mil dirigiam motos. A mistura entre álcool e direção, o excesso de velocidade e a imprudência também contribuem para esse cenário. Há cinco anos, Rosiane é motogirl. Ela faz entrega de documentos para hospitais e convênios. De equipamento de segurança, só tem o capacete e o mata-cachorro. Ela confessa, por causa das tarefas que tem que cumprir diariamente, às vezes exagera na velocidade. Eu, na verdade, não tomo muito cuidado não, porque eu tenho que fazer a entrega. Então, quando eu ligo aqui, ela não vê nem quem está na frente. Eu só quero saber se chegar no meu destino, para poder entregar meus documentos. Para a Marta Silva, coordenadora de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes do Ministério da Saúde, além de mudança de comportamento, é preciso também investir na fiscalização. Temas que já fazem parte de medidas apoiadas pelo Ministério, como o Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes no Trânsito e o Projeto Vida no Trânsito, feito em parceria com estados e municípios. Então, uma ação está casada com outra. Educação para o trânsito, educação para mudança de comportamento, associado à questão da melhoria e implementação da fiscalização, inclusive em relação à questão do AL, que a gente tem aí a lei seca, com todas as questões que envolvem, desde a questão da retenção do veículo, a punição da pessoa que está dirigindo a moto sob efeito de bebida alcoólica.